O vice-presidente da República, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, visitou regiões do Pará e acompanhou a Operação Samaúma no combate a crimes ambientais. O clima seco desta época do ano na região amazônica propicia o surgimento de queimadas, muitas delas criminosas. A prática comum no estado do Pará está na mira da Operação Samaúma, uma ação conjunta de combate a ilícitos ambientais. O diferencial da Operação Samaúma em relação às operações anteriores Verde Brasil 1 e 2 é a restrição do espaço de atuação. Apenas florestas nacionais, áreas de proteção ambiental e reservas indígenas de 26 municípios dos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. A gente necessita, então, juntar todos os meios do estado brasileiro para obter resultados expressivos, principalmente quando você observa que os infratores, eles estão desrespeitando a lei. O balanço da Operação Samaúma é positivo. Áreas foram embargadas, equipamentos foram apreendidos e centenas de multas foram aplicadas. Ações que estão gerando resultado. Nós acreditamos que essa integração tem sido cada vez melhor e obtido cada vez melhores resultados. O decreto de garantia da lei e da ordem que instituiu a Operação Samaúma fica em vigor até o dia 31 de agosto. Mas as ações de combate e fiscalização continuam, especialmente em Altamira, no Pará, o maior município do Brasil e também o campeão nacional do desmatamento. O que o Ministério da Defesa espera é que no final de agosto, com o término do decreto, a gente continue a contribuir com as agências responsáveis diretamente ao tema. Nós, quando eu digo, é o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, na condução ou na execução desse plano, que se chama Plano Amazônia 2021-2022.